Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este trabalho aqui. Ele é todo feito em ponto reto, é sempre uma repetição da mesma sequência em todas as cores, a gente vai repetindo sempre a mesma coisa, então ele é fácil de fazer. E aqui eu fiz uma florzinha diferente para mostrar para vocês. Eu vou fazer, então, neste primeiro vídeo, mostrar como fazer o gráfico, porque eu não tenho gráficos em papel, muitas pessoas me pedem gráficos, eu não tenho gráficos em papel, eu risco sempre no tecido, tá? Então, neste primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o gráfico, riscar ele direitinho, e no segundo vídeo, então, eu mostro como fazer o bordado. Aqui eu fiz nesta cor, que é uma cor, parece um laranja clarinho, né? Que é uma cor difícil de combinar as cores, então eu fiz este como sugestão de cores, e vou fazer hoje numa outra toalhinha, que é um rosa bem clarinho, ó, a diferença das cores, tá? Essa aqui parece um laranja clarinho, e essa aqui é um rosa bem clarinho. O primeiro passo, então, sempre, né, é achar o centro do tecido, independente do tecido que vocês estejam usando, pode ser feito em toalha de mesa, em pano de copa, em jogo americano, em qualquer lugar vocês podem fazer este trabalho, tá? Contanto que ele tenha, assim, tramas do tecido bem definidas, que vocês possam contar para fazer os pontos, este trabalho pode ser feito, tá? Então, primeira coisa aqui, ó, a gente alinha bem os lados da toalha aqui, dobra ela ao meio, né? E frisa com a mão aqui, tá? Aqui vai ser o meio da nossa toalha, ó. Vocês vejam que ele fica marcado ali, né? Como quando a gente vai manuseando esta marca sai, então eu pego sempre as canetinhas, essas canetas que apagam com o calor, no caso eu uso esta aqui, mas tem outros modelos que vocês podem usar, tá? Passando ferro quente ela apaga, então eu pego e reforço aqui, onde eu fiz a marcação, eu reforço aqui pra não, pra saber, né, onde fica o risquinho, onde fica o centro, porque com o tempo a gente vai manuseando o tecido, é só esse frisinho que a gente fez com a mão sai. E aqui também, ó, aqui a gente conta quantas tramas tem no tecido e divide por dois, aí na metade vai ser o centro da nossa toalha. Neste meu caso aqui tem 62 tramas, então eu conto até o 31 e marco aqui onde é o centro. Aqui é o meio da minha toalha até aqui que eu vou fazer o bordado. Isso ajuda, né, na hora da gente fazer o bordado, a gente não se preocupa onde é o centro do tecido. Caso não tenha as canetinhas, vocês podem fazer um alinhavo com uma linha escura, né, uma linha diferente. Faço uma linha, aqueles pontinhos grandes assim, né, só passando por baixo das tramas, ou pode ser marcado também com alfinete. Então, eu fiz sequências, deixa eu mostrar pra vocês de novo. Aqui tem um ponto sozinho, aí eu pulo duas tramas pra cima, faço mais um ponto sozinho, aí depois eu pulo, eu vou pulando sempre de duas em duas tramas pra cima, tá? Aqui, ó, fiz, então, comecei com um ponto sozinho e depois fiz de novo. Aí, aqui eu fiz um, dois, um, dois, três, um, dois, três, quatro. A minha sequência máxima é a de quatro pontos. Aí, eu inverto, inverto, né, o bordado e faço de novo. Quatro, três, dois, um e um aqui no meio, tá? É sempre, vai ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma repetição de sequência. Pra fazer essa sequência de pontos, eu vou precisar de 30 tramas aqui, ou 31 furinhos, tá? Daqui do meio até aqui, onde eu vou começar o bordado, tem que ter 30 tramas, ou 31 furinhos, pra dar certo aquela sequência de pontos. Então, eu vou começar a partir daqui, ó, porque daqui até aqui, eu sei que tem 31, né? Como eu preciso de 30, então, eu vou começar uma trama acima aqui. E aí, até aqui o meio, vão ser 30 tramas. Então, daqui, pulei a primeira trama, fiz um, dois, três, quatro tramas ou cinco furinhos. Quem conta furinhos é um ponto de cinco furinhos, tá? Ó, deste ponto, eu vou pular dois pra cima, ou, caso fique mais fácil pra vocês, na metade dele, como ele tem quatro, é sempre na metade. Ou, pula pro lado e faz de novo, um, dois, três, quatro. Mais quatro tramas ou cinco furinhos. Vejam que eu vou começar sempre o ponto na metade do ponto anterior. O próximo, agora, vai ser a sequência de dois. Então, da metade deste aqui, ó, aqui é a metade dele. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Aqui eu faço dois. A próxima sequência é três de quatro. Tá? Aqui, ó, da metade, sempre da metade do último ponto. Aqui é a metade dele, então, vem pra cá, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui faço o outro. E aqui faço o outro. Agora, na metade deste aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tramas ou cinco furinhos, e aqui eu vou fazer quatro pontos, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui borrou um pouquinho pra baixo, mas ele começa sempre no meio, tá? Então, a sequência é de quatro. Então, eu fiz, ó, uma, dois, um, dois, três, um, dois, três, quatro. Aqui, agora, de novo. Sempre na metade, tá? Ele sempre começa a metade do ponto anterior. Aqui eu vou fazer um, dois, três, quatro. Agora, eu vou repetir estas sequências que eu fiz aqui. Eu vou repetir aqui pra cima. Aí, a mesma coisa. Aqui eu começo com quatro. Aqui na metade dele, um, vou fazer a sequência de três. Aqui na metade, vou fazer a sequência de dois. E aqui eu faço a sequência de um. Sendo que o um, eu sempre repito ele, um, dois, três, quatro. Porque ele é o início e o fim, né? Então, a gente sempre começa o pontinho de uma trama, a gente repete duas vezes aqui no final e no início, tá? A gente faz dois pontinhos de um e aí começa a sequência. Agora, aqui pra baixo, a gente vai repetir tudo de novo isso aqui, ó. Aqui na metade dele, um, dois, três, quatro. Faz igual um ponto de um. Vai fazer uma sequência de dois, uma de três. As duas de quatro, três, dois. E assim a gente vai fazendo. Tudo que fez pra cá, a gente vai fazer pra cá de novo. E aqui eu finalizo um, dois, três, quatro. A gente vai finalizar na mesma trama que este aqui, ó. Tá? Todos vão começar e terminar nesta trama aqui. Agora, pra cá, a gente vai repetir tudo de novo. Vai fazer um ponto de um, a sequência de dois, uma de três, uma de quatro, outra de quatro, três, dois, um e um. Aí, pro outro lado, se repete sempre. Agora, é essa sequência que a gente vai fazer. Tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima. Depois, a gente faz o mesmo processo. Tá? E a partir daqui, depois das outras cores, a gente só vai repetindo a mesma sequência de pontos que tem aqui embaixo. A gente vai repetir em cima com a mesma cor. Eu vou arriscar nessa parte primeiro. Vou deixar essa sem arriscar, pras pessoas que não fazem o bordado com o gráfico, tá? Então, aqui eu faço o bordado sem o gráfico pra mostrar pra vocês que também pode ser feio. A florzinha, então, eu centralizei nesses detalhes. No caso aqui, né, tem um centro. Aqui vai ser o outro. Caso vocês queiram marcar, ó. Vou marcar bem de leve aqui só pra vocês verem, tá? É sempre no centro desses detalhes que eu fiz a florzinha. Eu fiz da seguinte forma. Ó, aqui do centro eu pulei uma, duas, três, quatro tramas ou cinco furinhos. Daqui eu fiz um ponto de uma, duas, três, quatro tramas ou cinco furinhos também. E daqui eu fui em direção a esta outra linha do centro em diagonal. Daqui eu fiz... Aqui vai ser outro ponto. Três, quatro e cinco. Sempre pontos de quatro tramas ou cinco furinhos na diagonal. Ó, então, ficou um, dois, três, quatro, cinco pontos na diagonal de cinco tramas. Até tocar nesta linha de novo aqui, ó. Ficam assim, cinco pontos. Aqui a gente faz o inverso. Aqui ele tá na horizontal, agora a gente faz na vertical. Um, dois, três, quatro. Faz o mesmo processo agora pra baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos, ó. Ele vai terminar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, tá? Ficou assim, ó. Esse tá assim, deitadinho, né? Tá na horizontal. O próximo fica no sentido contrário, na vertical. Agora, a gente vai fazer de novo na horizontal. E aqui embaixo faz na vertical. Pra cá, a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Assim, eles vão se encontrando aqui, uma florzinha diferente que eu quis trazer pra vocês. Aqui, de novo, ó. Tava na horizontal, agora a gente faz o ponto na vertical. Um, dois, três, quatro. Ó, pessoal. Então, ele fica assim, né? Aqui, mais cinco pontos. Aqui no meio, eu fiz um ilhós. Depois, eu acho que na hora de bordar, fica mais fácil de mostrar pra vocês, porque ele é pequenininho. Então, o gráfico é basicamente isso. Aqui, na parte de cima, vocês podem virar o tecido, né? E começar tudo de novo. Ali embaixo, eu comecei uma trama afastada, né? Vocês contem se tem daqui até onde vocês vão começar, tem 30 tramas. O meu daria aqui, né? 30 tramas é até aqui. Então, daqui eu vou começar, ó. Um, dois, três, quatro. Vou fazer um ponto. Da metade dele, um, dois, três, quatro. Vou fazer outro de um. Aqui na metade, eu vou fazer um, dois, três, quatro. Vou fazer a sequência de dois. A de três, a de quatro. Repito a de quatro. Depois, três, dois, um, um. Viro e faço. E assim, a gente vai repetindo o mesmo que fez ali embaixo. Tá? É o mesmo processo, tanto pra um lado, quanto pro outro. Então, o gráfico fica basicamente assim. Depois, vocês podem completar, se vocês preferirem. Agora, no próximo vídeo, então, eu mostro como fazer esse bordado. Que é bem fácil, né? É só uma repetição de pontos. É sempre ponto reto. Acho que vocês vão gostar. E aí, a gente faz o degradê de cores, né? Fica super bonito, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha, né? Deixem no seu comentário, se vocês gostaram ou não. Quem não se inscreveu, se puder se inscrever, ajuda o canal a crescer. Não tem custo nenhum. E quanto mais o canal cresce, mais divulgado ele é. E assim, chega a mais pessoas. Tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Não deixem de assistir. Até lá! Não deixem de assistir. Não deixem de assistir. Não deixem de assistir. Obrigado.